E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Quem que não tem flow, quem que não tem flow, cê se engasopou, cê se engasopou, na Akuma você vacilão, acho que cê que é o Akuma, já que Akuma na minha mão e eu, só por mentira eu te vou não faz, e você tá na sola agora mano, você não foi capaz, eu tô na sua escola, você rima em Detroit né parceiro, só que cê não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro E eu não sei, acha que eu tô sem GPS, calma eu sou sensei, mas a gig mano sabe que eu já vou improvisando, uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando Põe o beat no wave porque você é menino, eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos, amigo, por isso faço a rima que aprofunda, se cê tem nove calda é nove, chute na bunda Não é nove, eu não tô sozinho, você até falou que você é o sábio dos seis caminhos, não cê não é não, eu sou verdadeiro, seis caminhos só preciso de um Marechal, isso é Rio de Janeiro Eu tranquei teu caminho, nem sou Exu Caveria, você falou que eu sou sábio na improvisada, você é o sábio dos seis caminhos, mas cê não sabe de nada Calma que eu já tenho, sabe que essa é disciplina, cê falou até de Exu, calma que eu tô com domínio, você não é trancar rua, é só trancado no condomínio Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal e meu slogan, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Vem pra batalha toda semana, cala a boca, você é um fodido, se o clínico tá aqui toda semana, certeza que ele vem escondido para o grupo Você tá ligado mano, verso incendia, eu ganhei fama, eu ganhei grana, fui o único que não abandonou a aldeia Isso é mentira, você sumiu dois anos, sabe que agora que você tá fanguando, por isso o Kivi já vai chegar lembrando Você sumiu e agora tá voltando, sabe a diferença, você não é vagabundo, mano, sabe que eu te transformo em produto Eu falo o membro toda semana, e tô na plateia, em bolsinha todo mundo Eu sumi, cês são mim, rima meu mano, é filho de rim, na sua cabeça, rim, rim, então vai com a tua ideia Eu fiz a rima, vai gritar pra mim, ae Calma que tem mais uma, esqueça-me bem, mano que você deixou pra depois Eu sumi dois anos, e será dois mil e dezesseis, não tá bem aí, dois mil e vinte e dois Mentira, sabe que meu mano, é que você vacila Que lembrado é da antiga, sabe agora, que quase me ele pira Ele falou que eu vou gritar pra ele, amor, não exaço o verdadeiro Não grito pra você, sua prima, que grita pra mim, no sofá, na cama e no banheiro Vou fazer lá fora, grita pra você, na cama e no banheiro Mas na batalha, ela ficou quieta agora, ae Sabe bem quem é o escravo, você é o escravo, lembra da antiga Que mapa porra nenhuma me falava, toda a vida tu solta Parecia agora que a gente mudou o papel Na verdade, mano, você sabe quem é que você tá tomando Na verdade, eu vim pra nascer mais cruel Você acha que você é bom, você não é Mano, na moral, você sabe que é ladainha Não vem pela folhinha, eu vim pra ser MC Você vem pra folhinha, por que você é estrelinha? Eu não sou estrelinha, você tá ligado que eu passo o meu frio Hoje no céu, mas eu vou mandar um estrelinha, eu vou mandar esse MC Sabe mano, é um canto letal, isso aqui é legal Nem sabia que era regional, pro canto é sempre uma batalha normal Mas você é antigo, agora meu mano, você sabe que é navassauro Eu sou uma estrela que vai passar, eu sou um meteoro Que veio destruir o dinossauro Sabe que essa aqui é a parada, mano Você sabe que você nem é eficiente Hoje você fez um desejo, se fudeu O King percebeu que você não é sela cadente Toma só um antibalas Toma o seu milho, palma Só que ela não está só aí 26 anos, essa cultura como eu amo Essa cultura é gritar RIP, RIP, RIP RIP, RIP Essa cultura como eu amo Essa cultura é gritar RIP, RIP RIP, RIP, RIP RIP, RIP, RIP RIP, RIP, RIP RIP, RIP, RIP Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar Tô em cima, eu tô aqui Um, dois, pra matar Eu tenho like, eu tenho tudo o que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo A intenção é ruim, porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou Sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, você não foi inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa que é a parada, você perdeu sua paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Sem então passar, não querer nada no presente Você podia ser o futuro, se não tivesse o Prado na frente O que é o Prado na frente? Porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O Prado na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Essa é a parada, então fuma ponta Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito, pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito é feio, na onde eu moro O que reluz, o que reluz, você vai ficar num dom Espera até ver minha pele na cor do som Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Mas batalhar de sangue é pra ganhar vassalador Cê vai virar no sol, eu vim pra tocar o terror Você é um giração, minha rima é ultrador Agora eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang, é batalha de sangue Uns bebe o sangue, outros derrama Então derrame vai ser o seu Que aí você vai ver quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha Derramei seu sangue e fiz um copo pra minha família Você falou que quem respira tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou de lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar Aleve-se e cansa, tá que a luga vence Só que eu perdi pra sempre retirando Por isso não mandam que rima Eu já vou mandando, você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando Um cante tem um trem com mão Aê, presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem com mão Eu tô sempre em mão Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se eu lembrar do meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não é um mente Pode ter certeza Que é o meu mano que se regressa Sem três coração É igual café, mas nem tomando café Você se expressa Ei, tá ligado O meu papo Você tá ligado, mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano Eu vou te enterrar Você pode ter na sua casa Calminho tomar uma xícara de chá E não vai ter como Tá ligado Que eu rima de instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá vazando Seu carnal Até porque rima no você Rima mal Com certeza você tem caso No instrumental Passei que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso Na minha noite É pro teu funeral É pro meu funeral É por isso que eu faço Meu amizade Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô amizade Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o prato em cima do caixão É pequeno irmão Boca de regra então E você é mais negrosão Contestá minha fé Irmão Pela boca gordão Porque essa guia Você mandou no F É ditaderno Se você subir Manda o meu caixão Aí sim a porra Que viu pro inferno Vai ter amassado Do imprimizando Fala nada colado Que isso eu penso Daniel Real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Vamos Faça você a tenha Na minha garganta Só que você sabe Que na batida mano Não tem volume Não esquece que a vaca Que você atira Ela tem dois cume Só que é diferente mano Tudo que eu faço No instrumental Eu já fui Se uma MC Eu sou um MC Excepcional Isso é pra você Quer rir então toma A vaca tem dois cume Cante e irmão Minha mãe Tem duas goma É pra você Vem entender Na verdade Eu vivo a um MC Com a sua pata E não tem o pescoço Depois faço manteiga A minha mãe Ainda não tem uma goma Só que você sabe Que isso se tua Antes eu dar uma mansão Pra ela Eu aprendi Que minha casa é a rua É bem diferente Por isso que eu digo Na função A sua fé é que Mostra em sua sua mãe Cante e se salve No papelão Vem no papelão Sabe bem Que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você vai fazer com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre repito em ela Eu sou super maninane Esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente Quer me forçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei Apolo Desculpa Hoje você não tem pai Dobra pro filho Tô de pau Você nem casa Apose Seu pai morrer Você leva a folhinha pra casa Ei Leva a folhinha pra casa Do setup Do convenção vim De todos os filhos que eu tenho Você é a última Primeira outra vim Não Eu não sou sua filha Sério mesmo Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer mano Que eu sou Na sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu Do pai é o mesmo destino É que eu tinha errado no Waze Mas achando que lugar Eu não vou Você sabe que eu faço a vima Que você nunca fez Ei Presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai Porque tem quem se torna então O maior campeão Que hora hein família Não merece uma paula não Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow Bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Falou